Estou aqui com o Daniel, que hoje veio aqui no Malicuia Antiguidades atrás de uma máquina cortadora de frios, é isso? Isso, uma cortadora de frios. Vou mostrar aqui, peraí, é uma cortadora de frios elétrica essa, né? É, elétrica. Você falou que já tinha uma manual. Eu tenho uma manual, mas eu não queria comprar essas modernas. Porque minha sogra tem uma moderna, comprou, você põe o frio para cortar, ela começa a travar. Eu falei, eu quero uma coisa antiga, uma coisa que resista ao tempo. E com qualidade. E aqui eu encontrei a qualidade do produto. O Malicuia Antiguidades tem móveis antigos, tem objetos antigos e tem máquinas antigas também. Uma máquina de cortar frios antiga. Ainda nós vamos trazer uma filizola, aquela grandona aqui. Ótimo. Pensou? É, aquela é boa, hein? Aquela, nós já tivemos uma aqui há muito tempo, uma linda. Mas quando eu começava praticamente a mexer com isso daqui, aquela lá você ia delirar, Silvio. Tão grande que ela era. Essa aqui eu estou muito satisfeito. Olha, vim comprar, recomendo a todos, para vir conhecer a loja, comprar, tem muitos produtos com qualidade. Você já viu o Cuco lá na parede? Já vi o Cuco, já me apaixonei pelo Cuco, viu? Tá lá o Cuco. Tem os lustres também, tem os lustres aqui. Tem aqui, olha. Muito por todos os lustres, viu? Venha conhecer a loja. Você falou que já quer o Cuco também. Já quer o Cuco também. E começou, você começou a colecionar algumas coisas ou não? Você tem? Eu tenho algumas coisas na minha casa, né? Eu tenho alguns móveis que combinam com a decoração, eu tenho cadeira de balanço, eu tenho um sofá, eu tenho uma prateleira, é onde coloca os cristais. Então a gente vai guardando um pouquinho. Cristaleira tem? É cristaleira. Cristaleira. Isso. Você também tem? Tem. E você mora aqui por perto? Eu moro aqui por perto, eu moro próximo à Vila Ema. Próxima à Vila Ema. Próxima à Vila Ema. Nós estamos na Costa Abaço, estamos na Vila Alpina, está do ladinho. Do ladinho. Parabéns pela aquisição, quando precisar, volta, viu? Volto com certeza. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, recomendo a todos. Valeu.